Olá, viva! Eu chamo-me Rui Unas e sou aluno do curso de Locução e Apresentação. E vou conduzi-lo nesta pequena visita guiada à ETIC, Escola Técnica de Imagem e Comunicação. Olá, eu sou Ana Mives, fui também aluna da ETIC e vou estar igualmente consigo nesta viagem. No meu caso, para lhe dar a conhecer EPI, Escola Profissional de Imagem, uma espécie de irmã mais nova da ETIC. A ETIC, Escola Profissional na Área da Imagem e Comunicação, surgiu em 1991. Aproveitou a experiência de 15 anos da SEV, sendo de Estúdios del Vídeo, e começou desde logo por administrar cursos profissionais de alto nível, nas áreas do desenho gráfico, fotografia e vídeo-TV. Cursos esses que constituíram logo, logo, um verdadeiro êxito. Em 1993, dois anos após a criação da ETIC, surge a EPI. Criada segundo um contrato-programa com o Ministério da Educação, esta escola técnico-profissional proporciona também cursos nas áreas do vídeo-TV, fotografia e desenho gráfico. Vamos ver? Vamos a isso. A ETIC ocupou a seguir à sua fundação parte de dois andares na rua Tomás Ribeiro, mas com o grande afluxo de inscrições de alunos que todos os anos se matriculavam e com a criação da outra escola profissional, foi necessário ampliar as instalações. A ETIC. A ETIC. A ETIC. A ETIC. No enorme esforço financeiro e humano, optou-se então por mudar os serviços para um antigo armazém na rua Dom Luís Primeiro, um espaço amplo e arejado, com as necessárias condições para um ensino mais eficaz. A ETIC. A ETIC. A ETIC. A semelhança do que fez o Centro de Estúdios de El Vídeo em Espanha, a ETIC possuiu desde logo grande parte do material necessário ao ensino que ministra. Com um conjunto de equipamentos muito semelhante ao que se encontra na vida profissional, o aluno está apto a enfrentar o dia-a-dia do competitivo mercado de trabalho. A ETIC. E agora vamos só falar da EPI. É uma escola que aproveita as instalações, os professores, o equipamento e o know-how da ETIC. Mas aqui os alunos frequentam também disciplinas como o português, a matemática, a física, o inglês e a história de arte. Ah, e duas inovações que traz esta escola. Uma delas é um contrato pedagógico, uma espécie de contrato profissional. A outra, uma maior aproximação à vida profissional. E agora, vamos ver com os olhos dos alunos esta escola. Olá,エy, eu tô mei, eu tô mei, eu tô mei. O que é isso? 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 E para finalizar, nada melhor do que ver alguns dos trabalhos feitos pelos alunos da ETIC e da EPI. Uma forma muito particular de ver o mundo. E para finalizar, nada melhor do que ver. 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 O que? Falsificador? Negociatas? E diga-lhe mais, ainda por cima? Calço a galinha! Estranhas negociatas, não é? Não é uma boa? O que me dizes agora do negócio de galinhas? O que é a gravidade? Os mortos vão ao praia a apanhar sol. Os mortos vão a pra ouvir rock'n'roll. Os mortos vão à praia em busca de alguém! O que é isso? O que é isso?